Fala jogadores, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Paro de receber mensagens aqui no direct, no meu whatsapp também Todo mundo querendo saber quem é o novo número 9 do Esporte Clube Bahia Que tá perto de ser anunciado, acho que ainda essa semana fecha essa contratação Como eu falei, é um cara que tem uma história gigante dentro da seleção do país dele Muitos chutaram por aqui no Instagram, muita gente mandando no whatsapp Mas por incrível que pareça, ninguém acertou ainda quem é o camisa 9 Que deve se aproximar, ou que está se aproximando de um acerto junto ao Bahia Que faz um aniversário hoje, aproveitar para mandar os parabéns para o Esporte Clube Bahia Todos os seus aficionados, seus torcedores, diretoria, comissão técnica Aliás, todo mundo que tem história ou que teve alguma história nesse clube maravilhoso E aproveito também para dar outra notícia que tenho certeza que vocês ficarão muito felizes Everton Ribeiro já é esperado em Salvador, já está em busca de uma residência para alugar Recebi essa informação agora, em primeira mão Que Everton Ribeiro já está procurando residência aqui em Salvador Para poder ser anunciado também em breve como novo jogador do Esporte Clube Bahia Fiquem atentos que já já tem mais informações para vocês Grande abraço a todos, fique com Deus